Galera, para tudo, acabou de acontecer uma transação milionária envolvendo skins de CSGO, na verdade adesivos. Quatro adesivos acabaram de ser vendidos por um milhão de reais em criptomoedas. Fica comigo nesse vídeo que tá sensacional, já vai deixando o like enquanto passa a intro pra me dar uma força aí e a gente se vê já já, fica aí. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar a respeito de uma venda, uma notícia de uma venda que acabou de acontecer e isso aqui vai dar uma esquentada no mercado de skins de CSGO com certeza, porque acabou de passar o Natal. Estamos chegando aí, provavelmente, a qualquer momento na nova caixa do CSGO. Muita gente tá falando também a respeito da Cersei 2 vir aí em 2022. Mas enfim, de volta aqui ao assunto. O Zippel, que é um amigo meu, colecionador de skins de CS, um dos mais famosos na comunidade, alguns dias postou aqui no Twitter dele que tava vendendo. Um Levi Power por 42 mil dólares e três Titans, cada um por 45 mil dólares. Vamos somar aqui exatamente qual que seria esse valor em dólares. E tá aqui, estamos falando de 996 mil dólares com a cotação aqui no momento a 5,63. Então, resumindo, um milhão de reais por esses quatro adesivos. E ele já vendeu, após alguns dias, ele já vendeu esses stickers pra um famoso streamer chamado Trainwrecks. Já foi completada aí a transação, muito provavelmente foi por criptomoedas. Eu já encontrei aqui o perfil do streamer que comprou aí os adesivos. E sim, eles já estão aqui no inventário dele, três Titans e um iBuyPower. Esses preços batem, tá? Realmente os iBuyPower estão vendendo entre 41 e 42 mil dólares. E o Titan também bate aí o preço, estão sendo vendidos entre 44 e 45 mil dólares em cash. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidamente no que é que tem no inventário desse colecionador aí de skins. Na verdade, ele não é um colecionador de skins. Ele fez já algumas maluquices que fizeram ele ficar bem famoso aí na comunidade. Na verdade, não tem porra nenhuma no inventário dele. Tudo o que ele tem no momento de valor são esses quatro adesivos. E ele também tem aqui alguns outros adesivos de cápsula 2014 um pouco mais baratos. Por que ele tem esses adesivos aqui? Agora vamos lá explicar quem é esse streamer por trás dessa compra de um milhão de reais. Bom, o Trainwreck, ele é famoso porque diversas vezes ele gastou muito dinheiro em cápsulas. As cápsulas, principalmente de 2014, que dropam aí os adesivos raros holográficos. Existem alguns vídeos dele na internet abrindo essas cápsulas que hoje custam mais de 15 mil dólares. E na maioria, se não em todas as vezes, ele perdeu muito dinheiro. Porque essas cápsulas, praticamente você só vai ter um lucro dropando um dos melhores stickers. Que são aí o Taita, o Power e o Reason Molo. Então, praticamente todas as vezes que ele faz essas doideiras, o mundo inteiro fica sabendo. Porque quase ninguém tá abrindo cápsulas de 15 mil dólares e desperdiçando o dinheiro de uma forma maluca. Portanto, o Trainwreck é um cara muito famoso na comunidade de CSGO e que investe em skins. Então, pra finalizar, realmente o Trainwreck é um streamer e youtuber muito doido. Hoje em dia, ele aparece de vez em quando no CSGO só pra fazer uma graça. Mas tá ganhando muito dinheiro com NFTs e também aposta-se em cassinos online. Tá explicado então da onde que ele tirou o dinheiro pra ter o lifestyle que ele tem. E também pra comprar cápsulas e stickers agora. Pelo jeito, ele entendeu que os investimentos mais corretos são comprando stickers. Assim, ele pode só sentar e esperar que o preço desses stickers aqui suba ao longo do tempo. Porém, não é muito rápido. Igual NFTs ou criptomoedas, investimentos em skins de CSGO têm a tendência de realmente valorizarem devagar e a longo prazo. Porém, geralmente uma segurança alta aí, pois os itens têm pouca chance de cair de preço. Então tá aí, um milhão de reais colocados aqui em skins de CSGO. E vamos ver o que que vai acontecer, se ele vai fazer algum craft. Se for rolar um craft, claro que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Então se inscreve aí e ativa o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou!